O Israel Espíndola já está com o prefeito Ângelo Guerreiro, está lá nas obras de construção do galpão que vai abrigar os feirantes, o novo espaço da Feira Livre aqui de Três Lagoas. Bom dia, Israel Espíndola, é com você. Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN desta quinta-feira. Está ficando bonito, viu, Ana? Estou falando do espaço aqui onde vai abrigar a Feira de Três Lagoas. São mais de cinco mil metros quadrados, duzentos box, trinta e sete espaços para a área gourmet e conforme outras cidades, né, que o espaço da Feira acaba se tornando um ponto turístico, Três Lagoas também terá aí essa referência. Ao meu lado está aqui o prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, mais de oitenta por cento da obra já está quase concluída, já estamos chegando próximo de inaugurar esse espaço. Sim, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham, todos os nossos telespectadores, todos os nossos internautas, todos os nossos ouvintes. Em nome de cada um de vocês, cumprimentar a todos os engenheiros, a todos os operários que estão nesta grandiosa obra que aqui nós estamos hoje, Ana, né, apresentando e prestando conta para toda a população Três Lagoense, né, que é uma obra esperada por muitos Três Lagoenses, não somente Três Lagoenses, né, Israel? Por muitas pessoas das cidades vizinhas também. Realmente, a obra, ela se encontra praticamente aí na casa de oitenta a oitenta e cinco por cento, né, já chegando aí no seu término em breve, né, não resta dúvida. A nossa expectativa é para o dia quinze de junho, estaremos entregando essa obra. Obviamente que tem alguns entraves que a obra já era para estar pronta, mas por conta de falta de material, até mesmo que ficou escasso por conta do coronavírus, houve esse retardamento, né, e principalmente no tocante aí a parte de ferragem, alguns outros materiais, que não somente a empresa que está executando essa obra, como todas as outras obras também que estão em andamento no país também tiveram esse retrocesso, esse retardamento. Mas acreditamos que no dia quinze de junho, né, esperamos, estamos esperançosos para que nós entregamos essa obra a todos, a família Três Lagoense. Deixa eu convidar a Ana Cristina a participar aqui desse bate-papo. Ana, você também tem alguma pergunta aqui para o prefeito? Fica à vontade, tá? Sim, bom dia, prefeito. Primeiro eu quero agradecer, né, por mais uma vez estar participando com a gente aqui, divulgando, né, informando a população a respeito dos investimentos que o município tem realizado. A gente viu aí que essa é uma obra muito grande mesmo, muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ir aí ao local, né, mas é um espaço muito amplo. Quantos feirantes vão estar aí, vão trabalhar nesse espaço? Esse espaço vai abrigar quantas pessoas, prefeito? Olha, nós temos aqui, Ana, duzentos box, né, hortifruti, e temos trinta e sete box na praça de alimentação. Claro que esse duzentos box que nós temos do hortifruti, nós temos alguns feirantes que eles vão ocupar aí em torno de dois box desses por eles serem padronizados, né, os tamanhos deles. Então nós temos alguns feirantes que eles têm uma banca maiores, né, mas nós desenvolvemos esse projeto já com sobra, né, para podermos atender realmente os nossos pequenos, médios, produtores rurais, não somente no tocante à hortifruti. Também a parte do artesanato, nós estaremos também viabilizando um espaço para poder atender também as pessoas que produzem aí o seu, sua mercadoria de artesanatos e alguns espaços a mais, né, então acreditamos que o que nós desenvolvemos é suficiente para atender essas demandas. Claro que hoje a secretaria já tem recebido muitas, muitas pessoas já procurando, né, claro que os box que ficarão ocioso vai passar por uma seleção, não resta dúvida, né, claro que nós gostaríamos de atender todos, mas isso daí é feito uma seleção para que realmente não é a pessoa vir, digamos, 15 dias e depois falhar duas semanas, então nós temos que controlarmos de uma forma que as pessoas têm condições de ocupar a banca e dar continuidade ao seu trabalho. Esse espaço vai ficar sob responsabilidade de qual secretaria, prefeito? É da Secretaria de Desenvolvimento, na tutela aí responsável do secretário Toniel, né, então é parte de desenvolvimento e claro que tem o apoio aí também da Secretaria do Agronegócio, o Meio Ambiente, até por sinal nós temos aqui a Central de Comercialização da Agricultura Familiar que está sendo finalizada também ao lado da feira, né, então que é de responsabilidade junto aí a Secretaria do Departamento de Agronegócio, então tem que trabalhar meio em conjunto, né, então vai ficar na responsabilidade geral deles. E uma outra parte administrativa automática que é da associação, é dos feirantes, nós temos uma certa preocupação, né, nós temos conversado constantemente com a associação, com o presidente, com os membros da associação, nós estamos falando aqui de uma obra, de uma construção de 5.500 metros quadrados, podemos dizer que é um dos segundos shoppings do município de Três Lagos que vai ser frequentado por centenas, milhares de pessoas, não resta dúvida, e logo em breve nós já temos também, já desenvolvemos o projeto também da construção aí do shopping popular que vai ser ao lado. Então, Ana e a todos os ouvintes, essa região vai ser, na verdade, um polo comercial onde nós estaremos centralizando toda essa área para que realmente ela se torne esse polo comercial. Agora, todo polo comercial, como o senhor mesmo disse, ele acaba se tornando também um ponto turístico. Este espaço irá funcionar permanente, ele ficará aberto permanente, ou terá dias específicos para atender a população? Não, agora no início, como de fato até se ter um conhecimento de que forma vai ser frequentado, ele vai dar continuidade, acredito eu, do mesmo formato da atual gestão da feira, né? Claro que agora, por conta da pandemia, não está realizando a feira, a segunda-feira, né? Então, ela é segunda, quarta e sábado. Então, vai aí ter essa discussão entre a Secretaria de Desenvolvimento, juntamente a Associação dos Feirantes, por conta até da alta despesa, podemos assim dizer, da estrutura que vai ficar sobre a responsabilidade da associação, da parte de energia, de água, da manutenção. Então, eu acredito eu que nos primeiros seis meses, ela dá continuidade ainda na segunda, quarta e sábado. E a partir desse momento, né, não resta dúvida que eu acredito que isso aqui em breve vai ser contínuo, né? Também não deixar aqui de agradecer o empenho, em nome aí do Secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a toda a equipe de fiscalização, os engenheiros, que têm trabalhado ativamente junto a essa obra, né? Todos têm uma parcela de contribuição junto a essa construção. Bom, Ana, como o prefeito disse, são mais de 5 mil metros quadrados, na verdade são 5.500 metros quadrados, 200 box para os feirantes, 37 espaços, né, para a área gourmet, e um amplo estacionamento, hoje para 130 veículos, mas de acordo com o secretário que está aqui, o Adriano Barreto, há a previsão de ampliar ainda mais esse estacionamento. Como eu disse no início, Ana, há exemplos de outras cidades, esses espaços acabam se tornando ponto turístico, justamente por conta desses espaços gourmet que oferecem toda a culinária aí do nosso estado, que é essa miscigenação com a cultura japonesa, que também se faz presente, e é claro, a gente fica, assim, bastante maravilhado com esta obra que vai atender aqui toda a comunidade de Três Lagos. Ana, mais uma pergunta aqui para o prefeito? Você falou sobre essa questão do estacionamento, justamente isso que a gente gostaria de saber, porque aí na parte da frente é terra, né? Todo esse espaço, prefeito, será calçado? Como que vai ser aí? Porque aos fundos também está em construção a central de abastecimento. Os dois entram em funcionamento ao mesmo tempo? Como que será a infraestrutura do lado externo nesse espaço, nesta região, prefeito? E vai ter a possibilidade de abrir ruas aí? Como que será a entrada aí nesse local? Sim, Ana, o secretário Adriano já tem desenvolvido o projeto, principalmente a parte frontal, né? Que dá acesso à Avenida Rosário Congro. Então ali vai, paralelo, vai ter uma via para poder os consumidores adentrar e ao meio aonde vai haver, aonde vai ter o canteiro, a parte do estacionamento. Tendo em vista, tá? Deixar isso bem esclarecido, a feira provavelmente ela vai se dar início antes até mesmo desse estacionamento, tá? Então nós vamos em etapas, né? Nós não estaremos aí impedindo o funcionamento da feira. A partir do momento da obra pronta, toda instalada, não é por conta do estacionamento ainda não estiver pronto que nós não vamos inaugurarmos ela já, os feirantes estão trabalhando. Nós vamos passo a passo, tá? Então o projeto praticamente já está pronto com o secretário Adriano e em breve, provavelmente, já estará entrando aí no setor de licitação. Por conta da morosidade até da parte de licitação, né? Que 60, 70 dias. Então, por conta disso que nós não podemos esperar o estacionamento para nós começarmos a utilizarmos a feira. Tá certo, prefeito. Conceito de agradecer a sua participação, sempre nos atendendo todas as quinta-feiras, mostrando aí as obras que estão sendo executadas em Três Lagos. É mais uma obra aqui para o nosso município. O secretário também, Adriano Barreto, aqui. Todos os engenheiros, né? O pessoal da arquitetura, né? É bom frisar que isso aqui é recurso próprio, né, prefeito? É, recurso próprio, viu, Ana e a todos os ouvintes? É recurso próprio do nosso município, que são oriundos aí de empresas. Claro, que quando nós falamos recurso próprio, talvez as pessoas não esclarecem muito bem, o Estado é composto por 79 municípios. E toda a parte de receita de ICMS, eles são fatiados, né? E por Três Lagos ter a pujância hoje, podemos dizer, na parte da industrialização, nós gozamos desse privilégio de uma parcela a mais. Então, do mesmo formato que outros municípios recebem uma fatia de ICMS do município de Três Lagos, não é diferente também o município de Três Lagos receber de diversos outros municípios a fatia de ICMS. Então, é feito perante uma gestão composta mediante secretários, secretárias, o corpo técnico que vem digerindo toda essa parte administrativa, que está sendo possível nós estarmos realizando essas grandiosas obras, não somente como a feira, como outras e outras e outras que o município está proporcionando. E parabenizar a empresa que está realizando essa obra, Ana, e a toda a sua equipe de engenharia responsável pela agilidade, pelo comprometimento perante ao poder público, perante a população Três Lagoense. É uma obra que praticamente não tem um ano que ela se iniciou. e nós temos obras que, por incrível que pareça, temos uma ao lado, que é a central de comercialização de pequeno porte, que já tem mais de ano e está inacabável até o momento. Então, parabéns à empresa que está fazendo a execução dessa grandiosa obra e parabéns a todos que estão na parte administrativa, a todos os engenheiros, os engenheiros são jovens que estão aí proporcionando e trabalhando. É isso que Três Lagos precisa. Nós sempre falamos, a partir do momento que nós subimos a toda a documentação com processo licitatório, o recurso já está empenhado. Nós já temos o dinheiro em caixa quando nós nos referimos o recurso próprio do município. Então, basta a empresa ter o know-how à execução. Quando faz a medição, ela já está com o seu recurso no caixa para cumprir os seus compromissos também. Então, nós sempre pedimos às empresas participantes em obras do município de Três Lagos que ela tenha o comprometimento com a população Três Lagoense. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Ana, traz então mais uma obra aqui para o município.